Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, já vai deixando teu like e se inscrevendo aqui no canal, não perca nenhum dos vídeos que aqui eu faço, tá? Seja bem-vindo aqui na minha comunidade. Olha só, eu quero mostrar pra você hoje uma forma que você vai lotar, lotar o teu grupo de WhatsApp de forma automática e de uma forma correta e bem certinha pra que nenhuma pessoa que entra no teu grupo logo já saia, né? Aqui não tem coisa pior que você fazer a coisa de forma errada. Aqui eu vou mostrar pra você fazer a melhor forma e o mais bom é de forma automática. Então depois da vinheta, vamos lá direto pra tela pra falar com você já sem enrolação. Vamos lá! Muito bem, pessoal, já estou com a ferramenta aqui aberta. Lembrando que o link da ferramenta vai estar aqui na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. E pra você que está assistindo o vídeo e chegou aqui, tem um link com desconto. Então aproveita, tá ok? Está ali na descrição do vídeo. Vamos lá! Como faz pra você lotar o grupo? Tem inúmeras funções essa ferramenta aqui, mas eu só vou falar dessa aqui porque tem outros vídeos e se você aderir a essa ferramenta, você vai ter vídeos que você vai receber passo a passo. Tudo no teu e-mail. Na área de membros, eu digo, tá? Na área de membros, você vai receber vídeo passo a passo como usar a ferramenta e todas as suas funções. Então vamos lá direto, que é a opção de grupos. E aqui, ó, adicionar membros em grupos em massa. Vamos lá, clica aqui. E olha só, aqui, ó, nós temos aqui, ó, enviar link de convite em casa e falha, que é o quê? Eu gosto de usar essa opção aqui, porque essa ferramenta, ela pode, sim, fazer com que você consiga enviar, adicionar pessoas em massa, com uma lista que você pega de contato, você consegue adicionar na lista de Excel, tá? Mas, a forma certa, a gente falou de fazer a forma certa, pra você adicionar de forma correta. E qual que seria? Se você acaba recebendo um convite que você, fulano e tal, adicionou você num grupo, você nem tem conhecimento desse grupo, nunca viu, você, primeira coisa que faz, tenho certeza que você sai fora do grupo, certo? Eu também. Então, olha só, agora, você vai fazer de forma certa, você vai enviar um link de convite, tá? Que é o link de convite aqui pra pessoa, aqui, ó, entre no meu grupo através desse link. Aqui, vamos falar sobre, sobre, renda extra e muitos assuntos que vão, que vão gerar um lucro para você. Participe do grupo. É grátis. As pessoas gostam do grátis. Então, é grátis. Já deixei uma mensagem aqui, eu embolei agora, tá? Uma mensagem pra esse envio de mensagem aqui pras pessoas. Ou seja, quando ela lê esse grupo, essa mensagem, ela já vai demonstrar, talvez, o interesse em ficar. É muito mais fácil a pessoa receber um convite e ler sobre o que é esse grupo e demonstrar o interesse em ficar. Porque se ela ficar no grupo, é porque ela tem interesse nesse teu assunto. Mas se ela lê e não é aquilo que ela tem interesse, ela já sai fora. Mas é melhor você ter 500 pessoas ali dentro que gostam do teu assunto, tem interesse no teu produto ou teu serviço, do que tu querer enfiar mil ali dentro com uma lista e aí todo mundo sai fora, tá? Então, vai por mim que é a melhor forma de você fazer isso aqui. Vai fazer o quê? Vai clicar aqui em escanear com o carry code, né? No caso, se você nunca fez o login, no caso, eu já tô logado com a minha conta. Então, simplesmente vou só deixar ele abrir aqui. Eu vou usar, vamos ver se eu consigo fazer um exemplo pra vocês aqui. Eu tenho que pegar aqui uma lista de contatos, claro. Bom, pessoal, já abriu aqui e eu não tenho uma lista de contatos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agora, junto com vocês, eu vou adicionar, tá? Eu vou pegar alguns contatos aqui pra mostrar pra vocês aqui, tá? Vou clicar em um desses grupos, só não vou mostrar qual que é o grupo, tá? Pessoal, eu já selecionei um grupo aqui, só não vou mostrar qual que é o grupo, porque eu vou pegar todos os contatos desse grupo e vou salvar com esse nome aqui. Salvo aqui, tá? Salvei aqui, pessoal, agora eu fecho aqui. Agora sim, eu posso vir aqui, iniciar. Agora eu vou puxar aquela lista lá, tá? Essa lista aqui, ó. Vários contatos estão aqui e agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a coisa acontecer. Eu vou marcar, eu vou colocar essas pessoas todas nesse grupo aqui, ó. Tá? Por exemplo. Um nesse aqui. Vou colocar nesse aqui, tá? E agora eu clico em começar. Então, como vocês podem ver aqui, abriu os grupos, né? Ó, os grupos que eu participo, né? Que sou eu o dono. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um grupo pra mim colocar essas pessoas no grupo. Convidar elas pra participar desse grupo. Vocês podem ver agora aqui, ó. Vou abrir o grupo aqui já. Tá aqui o grupo, ó. Ah, nem sei se eu coloquei nesse grupo certo aqui agora. Ai, ai. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Ah, já mandou aqui, ó. Entre no meu grupo e tal. Ó, ele tá enviando aqui, ó. Tá? Pra as pessoas, pra eles participarem do meu grupo. Tá enviando convite pras pessoas aqui, ó. Pra elas entrarem no meu grupo e participar. Se clicar aqui no grupo, ó. Vocês podem ver que se entrar, ó. Grupo marketing. Grupo zap marketing, ó. Então, olha aí, ó. Então, já tá adicionando aqui, ó. De forma automática. Olha aí, ó. Que legal, ó. Mandou convite pra mais um aqui. Teve mais um aqui. Tá? E tem o delay aqui que ele dá um tempo aqui pra cuidar, né. Essa situação aqui pra... A gente vai devagarinho aqui pra enviar os convites. Ó, mais um convite aqui. Bom, é isso aí, então. Ó. Entre no meu grupo através desse link aqui. Vamos falar sobre renda extra e marketing digital. Show. Então, clica em parar. Se você não quer mais, eu podia deixar enviando aqui pra todo mundo. Ó, não pode ser adicionado. Mas essa é uma mensagem que envia. Mas vocês estão vendo aqui, ó. Que é normal, tá? Mas vocês estão vendo aqui que tá sim sendo enviado as mensagens. As pessoas estão recebendo, tá ok? Então, é dessa forma que você vai enviar. Da forma correta, convite pra adicionar pessoas e lotar os seus grupos de WhatsApp. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha gostado. Tenha entendido a dica. Ficou com dúvida? Qualquer coisa, manda aqui na descrição do vídeo. Eu terei maior satisfação em responder. Ok? Olha só. Link, então, da ferramenta aqui na descrição, tá? Não perca tempo. Adquira com desconto. E se inscreva. Porque eu volto com mais novidades daqui a pouco. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri